Portugal é conhecido por receber bem os turistas que nos visitam. E esta é uma vantagem competitiva do nosso destino turístico, gerando mais riqueza para o país e para as empresas. Mas será que estamos preparados para garantir uma boa experiência no destino a todas as pessoas? Com o programa All for All, pretende-se mobilizar os profissionais e as empresas turísticas para adaptarem a sua oferta às necessidades específicas de quem nos visita. Muitas vezes a solução está em pequenos gestos, cuidados ou adaptações e nem sempre requerem um grande esforço financeiro. Estar preparado para receber famílias com crianças pequenas, sénios ou pessoas com algum tipo de incapacidade, ainda que temporária, representa também uma oportunidade de negócio. O programa All for All vem reforçar o trabalho já feito por muitas empresas e instituições e criar novas condições no sentido de estimular as empresas a fazerem de Portugal um destino cada vez mais preparado e acessível para todos. Vamos atuar em duas vertentes. Na melhoria do produto, criando as novas linhas de apoio à criação de acessibilidades em estabelecimentos hoteleiros e em espaços públicos, mas também através da divulgação de boas práticas de acessibilidade. Na sua divulgação e promoção junto do turista, através de um canal online dedicado ao turismo acessível, alojado no visiteportugal.com. A adição das empresas ao programa Portuguese Tourism All for All é essencial ao sucesso do propósito de fazer de Portugal um destino para todos. Português Tourism All for All 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 Português Tourism All for All